Qual é a importância então de o Senado se envolver nesta campanha? Olha, eu só tenho que parabenizar aqui essa iniciativa, na verdade, encabeçada pela senadora Anamélia, senador Moca e outros senadores. Estamos juntos e hoje, ali falei pela liderança do Partido dos Trabalhadores, exatamente para mostrar a importância que nós temos de quebrar o preconceito. Isso aqui é puro preconceito. Eu citei o exemplo do avô, da minha esposa e do meu avô materno, que não fizeram os exames, quando foram fazer, com a idade muito avançada, já tinham câncer de próstata em situação muito avançada e vieram logo em seguida a morrer de câncer de próstata. Hoje, para a gente compreender, de cada 100 mil pessoas, 8, 9, 10 no meu estado morrem de violência. Esse é um indicador de câncer de próstata. É um câncer que, inclusive, o machismo é que evita de você fazer o exame. Ah, eu não vou no médico fazer um exame, é constrangedor. E veja, do outro lado, é essa doença que lhe coloca a disfunção erecta do pênis e ainda lhe coloca numa situação de impotência sexual. Ou seja, de um lado, um machista que, lá na frente, vai sofrer problemas como esse. Então, eu creio que o que nós queremos aqui hoje, está de parabéns para o Congresso Nacional, é despertar aos homens, especialmente com mais de 40 anos, para, pelo menos, uma vez por ano, fazer o exame de próstata. É assim que se faz a prevenção. Perfeito, senador. Agora, tem um detalhe importante, é que as sociedades médicas, os médicos, de maneira geral, defendem a criação de centros de referência de saúde, também para os homens, para que ele tenha um acesso mais de perto, acompanhando toda essa questão aí, que, como já mostramos na nossa programação, mata mais homens e são mais casos de câncer de próstata do que, por exemplo, o câncer de mama, muito mais conhecido, né? Então, o senhor acha que o Senado pode aprovar projetos de lei para criar centros de referência de saúde para o homem? Olha, com certeza. Eu estou nesse time que defende esse investimento. Qual é um problema que a gente tem? Porque qual é a importância do Mais Médicos, que a gente acabou de aprovar? Ficou o debate muito, médico estrangeiro, vem ou não vem? Na verdade, é um programa que aumenta a qualificação profissional de médicos nas áreas que o Brasil precisa. O Brasil precisa de urologista, por exemplo. E, por essa razão, defendo que a gente tenha, sim, centros de especialização nessa área. Muito obrigado, senador.